Vou te ensinar a fazer em casa essa porção de asinhas empanadas maravilhosa. Fica uma delícia, muito crocante por fora e macia por dentro, igualzinha a de bares e restaurantes. Vamos começar com duas claras de ovos. Você bate um pouquinho e acrescenta 100 ml de água. Uma caixa de creme de leite, 5 colheres de farinha de trigo. Vamos misturar aqui até ficar homogêneo. Acrescentamos uma colher de sopa bem generosa de amido de milho. Isso ajuda a dar mais crocância por fora. Agora vamos acrescentar os temperos. Duas colheres de sopa de colorau. Uma colher de sopa de açafrão. Uma colher de sopa de orégano. Quatro dentes de alho. Uma cebola ralada. E sal a gosto. Ah, me diga de onde você está nos assistindo, para que eu possa te mandar um super beijo. E posso te pedir uma ajudinha? Curta e compartilhe essa receitinha com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Quem quiser, pode acrescentar uma pimentinha. Eu coloquei pimenta calabresa em pó a gosto e pimenta do reino a gosto. Colocamos as asinhas e misturamos com o tempero. Eu utilizei um quilo de asinha, mas você pode fazer a quantidade que você quiser. Quero aproveitar para mandar um beijo para Priscila Santana, de Salto Del Guaíra, no Paraguai, que está sempre nos assistindo e curtindo e compartilhando nossas receitinhas. Obrigada pelo carinho, Priscila! Agora, cobrimos com papel filme e levamos à geladeira por duas horas. Esse tempo é para que o tempero entranhe nas asinhas. Já passou o tempo e nossas asinhas já estão prontas para fritar. Usei uma frigideira para fritar. E depois do óleo aquecido, fui colocando as asinhas uma por uma e deixei fritar até dourar bem. Nossa, olha isso, meus amores! Vocês podem fazer uma apresentação bonita igual a essa na sua casa. É só você colocar o potinho de molho no meio de um prato e ir colocando as asinhas ao redor. Que delícia! Com esse molhinho, então, deixei algumas fritarem mais do que as outras, porque assim agrado todos aqui em casa, que amaram demais essa receitinha. Façam e tenho certeza que vocês vão amar também! Então é isso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!